Fala galera, beleza? André aqui, e desta vez para mais um vídeo de One Punch Man. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 1000 likes, se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva, aqui a meta já são de 30 mil inscritos, e diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. Comenta porque ajuda demais. E bora para o vídeo. Capítulo 135 Desonri Fundamentos. Abrimos esta edição com um flashback de 5 minutos atrás. Drive observa os combates que estão rolando à distância. Então me lhe diz. Já que uma torre se ergueu do chão depois dele ser rachado, quer dizer que Tatsumaki está lutando contra o líder da Associação de Monstros. Seria muito bom se eu pudesse pegar só um pedaço daquela carne como amostra. Mas eu não tenho muita energia sobrando. Fecha aspas. Então o herói vê um cabo de força desencapado e pega um pouco de energia emprestada. Na sequência, vemos um grande clarão de luz. E Drive surge em sua nave de combate rumo ao campo de batalha. No chão, Máscara Doce aparece apavorado e diz. No fim, eu não pude fazer nada além de fechar os meus olhos e ficar assustado como uma criança. Aí vem a imagem de um monstro bizarro em sua mente. E o paladino segue dizendo. Eu ainda não consegui derrotar a feiura. Eu achei que participar da infiltração atrairia os holofotes pra minha direção. E olha só pra mim agora. Depois disso, o herói da classe A dá de cara com os heróis da classe S, Zumbi Man e os outros. Em Pensamentos, a Mei diz. Por que estão me olhando assim? Eles me ouviram conversando com Tatsumaki pelo comunicador? Bastante tenso, ele segue dizendo. Esses lixos. Não posso permitir que subestimem um verdadeiro herói como eu. O único olhar que deveriam me dar é o de inveja. Na continuação, Imperador Criança surge dizendo. Você não parece estar muito bem. Então pode ficar na retaguarda e descansar um pouco. Deixe a luta com a gente. Pode ser? A Mei fica irritado ao escutar isso. Ele reflete e aponta que o galã mascarado é a última pessoa que deveria sentir tanta vergonha. Então vemos que apesar de toda essa revolta interna, ele acaba aceitando a dica do classe S. Máscara doce se pergunta se Sekíngar ouviu essa conversa também. Se essa história vazar para o QG da Associação de Heróis, a posição e a reputação que a Mei construiu na associação como um herói ídolo serão manchadas. O Classe A quer encobrir essa história custe o que custar. Observando os Classe S se afastar, ele diz. Não levantaria suspeitas se alguém fosse morto pelas costas depois que toda essa luta acabasse. Era só dizer que foi algum monstro sorrateiro. A Mei-Mask está muito tenso e com uma cara de bandido. Então Merom aparece e pergunta se ele está bem. A expressão no rosto de Máscara Doce muda completamente. Está bem mais leve. Então vemos a capa de um herói. Na próxima página temos um tipo de flashback. É o encontro entre a Mei e Blast. Esse último diz. Está tudo bem agora. Na sequência, o Classe A bate a sua cabeça contra as pedras. O espadachim pede para ele parar e pergunta se ele se machucou. Sangrando, Máscara Doce responde dizendo. Não se se preocupe. É um problema meu. Hoje a minha roupa não tá combinando muito bem. Iron pergunta se é por isso que o Classe A está sofrendo. O Gatão responde dizendo. Eu tava quase esquecendo os fundamentos. E um dos fundamentos da moda. Na última página desta edição, vemos Máscara Doce de pé. Ele parece pronto para voltar ao combate. O Paladino conclui o seu raciocínio junto dizendo. E um dos fundamentos da moda é o autocontrole. Turma, para eu saber quem assistiu esse vídeo até aqui, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. Comenta porque isso ajuda demais. E não se esquece de deixar like e compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. Rumo a 30 mil inscritos. Tamo junto e até a próxima.